Música Um salve aí pra galera que acompanha meu canal, aqui é Renan Rangelo, espero que esteja tudo bem com vocês E se você não viu o último episódio oficial do Cavernas do Dragão, vou deixar o link aqui na descrição Colocamos um ponto final nessa história O Chaves, pessoal, último episódio, Chapolin, último episódio também, vou deixar o link aqui na descrição E hoje essas séries, pessoal, clássicas, que tiveram finais trágicos E finais também que a gente ficou meio... Acabou? O que aconteceu? Sem palavras, a gente até não entendeu o final Muita gente não entendeu, acabou meio deixando no ar as coisas Então assista até o final que vai estar tudo explicadinho pra vocês aqui Papelzinho do salvo Aqui, ó, Paulo Sérgio e sua esposa Joselaine O Carlos André e sua esposa Angela, Renata Bottoni e a Eva Silva lá de Lisboa, Portugal Então, sem mais delonga, bora pro vídeo Querida, cheguei! De 1991 a 94, com 4 temporadas e 65 episódios Um dinossauro, trabalhador operário, tenta lidar com o pavio curto do chefe da corporação Para que ele possa colocar comida na mesa para sua família O Dino, a Fran, Charlene, Bob e o pequeno Baby O Baby, mano, ele atazanava família inteirinha A tecnologia utilizada pela série era considerada revolucionária em relação a que estava disponível no início da década de 90 Lógico que a gente sabe, né, que os dinossauros não tiveram um final feliz aqui na Terra Aquela história toda do meteoro Só que o que, pessoal, pelo carisma dos personagens E principalmente, né, por ter sido uma série com apelo infantil Ninguém esperava um final tão brabo do jeito que foi, pessoal E, né, acabaram morrendo de forma trágica Essa família tão querida e conquistou praticamente o mundo inteiro Foi algo bem chocante Tudo começa com a família fazendo um piquenique Esperando a passagem anual dos besouros Só que os besouros não aparecem Porque eles foram dizimados A empresa que o Dino trabalha construiu uma fábrica bem no pântano Onde os besouros se reproduziam Ah, tudo bem Eu agora percebo que aquela fábrica de creme de fruta no pântano era errada Acontece que o Besouros eram peças principais no controle de uma trepadeira Chamada papoula Que começaram a crescer sem controle por todo o planeta Aí é formada uma comissão ambiental, meu filho Sabe com quem? Com o Dino no comando Pra resolver Ah, deu ruim O Dino em sua comissão tem uma ideia brilhante e muito simples Vamos, né? Borrifar veneno, né? No planeta todo Pra matar a trepadeira E conseguiram Mataram a trepadeira e todas as outras plantas que existiam no planeta Meu pai do céu Pressionado pelo seu patrão ali, seu chefe O que o Dino fez então? Né? Mandou soltar bombas dentro de vulcões Pra criar nuvens de chuva Claro que formou nuvens Só que não de chuva E sim de poeira Impedindo agora a passagem dos raios de sol na terra Entrando na era do gelo Era glacial Eu sabia que o gorducho ia estragar tudo E o Baby, coitado Que era simplesmente um bebê ali Não estava entendendo nada do que estava acontecendo Pois o papai esteve à frente do mundo E não tomou conta direito dele É triste explicar pro Baby que todos vão morrer E agora parece que não haverá mais um mundo pra você Irmã E agora uma das cenas mais tristes pessoal Pra cortar o coração O que vai acontecer com a gente? Todos prometem ficar junto até o fim E o Dino tenta dar a última palavra motivacional para sua família Eu sei que vai dar certo E nós não vamos... Desaparecer? E o final termina num silêncio pessoal Que é pra você ficar dizendo assim O que? Acabou? Mede contínua Tem escuridão E frio extremo Boa noite E adeus Este final foi uma verdadeira crítica Se você prestar atenção Mostrando que os próprios dinossauros foram culpados por sua extinção E que nós seres humanos temos que tomar cuidado Estamos destruindo o planeta cada vez mais Senão vamos acabar igual aí o final da família dinossauro De 2005 a 2009 com 4 temporadas de 88 episódios Todo mundo odeia o Chris Uma série inspirada nas experiências pessoais Do ator e comediante Chris Rock No bairro Batstai em Nova York Na década de 80 Eu não amarelo Sou da Batstai moleque Eu trago uma gangue inteira pra cá Um moleque é valente né Todo mundo sabe como terminou essa briga aí Coitado do Chris Alguém quer separar essa briga? Na vida real O pai do Chris também se chamava Július E tinha dois empregos Um era entregador de jornais E o outro caminhoneiro O maior pão duro da TV Dois dólares Pegaram fogo A mãe do Chris na vida real se chamava Rosaline Rock E a semelhança com a Rochelle aí pessoal Que ela era bem doidona mesmo Amedrontava os fios e ia pra cima E era professora e dona de casa Pra que gritar? Eu não aturo isso Meu marido tem dois empregos Eu não tenho que ficar aqui A Tony na verdade foi inspirada no irmão mais novo do Chris O Tony Rock Sobretudo o Tony também virou comediante E fez participações em alguns filmes Assim como o irmão Posso arrumar o emprego? Esse foi o momento mais feliz na vida do meu pai O Drey se chama Andrew Rock E uma curiosidade O Chris Rock não tem apenas dois irmãos Como mostra na série E sim sete irmãos na vida real Todo mundo odeia o Chris É sensacional pessoal Pode assistir quantas vezes for Você vai dar risada Mas que final de série é esse? Pessoal você fica meio Que? Acabou? Como? Hã? O episódio final se passa em torno da prova de supletivo Prova do supletivo Depois de fazer a prova do supletivo Eu não sabia se tinha passado ou repetido Quase ninguém entendeu as cenas finais pessoal Porque ela faz uma referência à série da família Soprano Que por sinal também teve um final trágico De 1999 a 2007 Com seis temporadas e 86 episódios Tony Soprano é um problemático chefe mafioso Que faz terapia para lidar melhor com seus problemas pessoais e profissionais Eu vou contar aqui o final da família Soprano Então quem não assistiu Quer assistir Vocês que sabem aí Porque eu vou contar Porque ela serviu de inspiração Para o final de todo mundo Odeia o Chris Olha o Chris entrando na lanchonete Para encontrar a sua família Esperar o resultado daquela prova Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida Repare que Tony Soprano Também entra na lanchonete Para esperar a sua família Ao se sentar Chris procura uma música E coloca a do Bon Jovi Tony Soprano Faz a mesma coisa ao se sentar Coloca uma música para tocar Repare que a câmera Foca num homem misterioso Atrás vem a Tony e o Dre E aqui a mesma coisa A câmera foca nesse cara da frente aí E atrás vem o filho do Tony Soprano Que vai sentar na mesa com ele O cara vai para o balcão O Chris fica encarando esse cara no balcão Mas ele representa um caça-talentos Que mais tarde vai descobrir o Chris Para a comédia e o stand-up E lá fora a filha do Tony Soprano Fica estacionando o carro E lá fora o Július faz a mesma coisa Estacionando o caminhão Ambos homens misteriosos da série Se levantam do balcão E vão para os fundos Nisso o pai do Chris sai do caminhão E vai entrando no restaurante E a filha do Tony Soprano também Sai do carro e vai entrando no restaurante E o Július chega com a prova do supletivo Uma das melhores séries de comédia Com certeza bem marcante O Chris pergunta o resultado da prova Um silêncio A tela se escurece E termina a série O que diz aí? Ah, mas era para ter continuação? Não teve? Não Desde o início o Chris Rock Já queria terminar deste jeito O Chris não passou na prova Aqui ficou a dica da nota dele 7, né? Ponto 35 O mínimo era 8 E no ano seguinte O pai dele, o Július Chegou a falecer Então foi um dos momentos Mais difíceis na vida do Chris Rock A mãe dele sofreu muito Junto com os irmãos Então iria entrar Uma parte muito triste Da vida dele, né? E a série era de comédia Não ia bater as coisas aí Mesmo não passando na prova Chris Rock mais tarde Se tornaria um grande comediante A última cena também Da série do Soprano Ninguém entendeu nada Tipo a do Chris Mas ficou no ar A filha do Tony Sai do carro Vai para entrar no restaurante Faz o barulho de sininho Da porta abrindo Até ela se escurece E acaba a série A porta do restaurante E um sininho Toda vez que entrava alguém Abria a porta Fazia o barulho do sininho E o Tony Soprano Que é sempre procurado Aí sempre olhava para a porta Ver quem estava entrando No momento que a filha dele Abriu a porta E tocou o sininho O Tony Soprano Se distraiu, né? E focou na porta Vendo a filha Aquele cara estranho Do balcão Que tinha entrado ali, ó Olha lá onde ele entrou Naquela porta do banheiro Aproveitou, né? E deu um tiro na nuca Do Tony Soprano Nesta hora Que faz o barulho do sininho Fica preto A tela para uns 30 segundos Pessoal É que eu não deixei aqui A tela preta 30 segundos Para vocês Mas fica aquilo Nossa, e agora? Barulho do sininho 30 segundos preto E depois começa a subir As letrinhas Né? Tomou um tiro na cabeça Ali o Tony Soprano E esse foi mais um vídeo Aqui do canal C3N Retro Espero que vocês tenham gostado Né? Família Dinossauro Estamos indo para o mesmo caminho Destruindo o planeta aí A série deixou a mensagem Todo mundo odeia o Cris, né? Reconstituição do último episódio Da Família Soprano Igualzinho ali Né? Não é todo mundo que sabe disso Então eu quis trazer Para vocês aqui E a Família Soprano Né? Que eu falei Ficou 30 segundos Tela preta Que era a visão ali Do Tony Soprano Ele tomou um tiro ali Foi feia a cena Então Deixaram a tela preta ali Para não ver sangue Em cima da mesa Ele morto Preferiram fazer Assim a série Então para quem já é inscrito Deixa aquele like Para fortalecer Pessoal Quem não é inscrito Seja bem-vindo aqui Ao canal C3N Retro Muita nostalgia E tamo junto Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto